Policiais militares pertencentes ao 33º Batalhão de Polícia Militar de Barretos, Tenente Luiz Neto e Cabo Arábia, juntamente com Cão Hector, estiveram na cidade de Sertãozinho para treinamento. Toda a ação aconteceu na antiga base da estação ferroviária daquela cidade, onde a base é do 43BPMI do Canil. O treinamento aconteceu em conjunto com as equipes de Canis das regiões de Barretos, Ribeirão Preto, Franca e CAEP, Companhia de Ações Especiais de São José do Rio Preto. No período da tarde, as equipes que participaram do treinamento puderam colocar em prática os novos conhecimentos, participando de uma operação em uma favela na cidade de Pontal, São Paulo. O desfecho dessa ação terminou com uma considerável apreensão de entorpecentes. O Cão Hector de Barretos encontrou vários pinos com cocaína. Outro cão da cidade de Franca encontrou porções de cocaína pura. No total, foram apreendidas 2,1 kg de cocaína, 129 gramas de maconha, uma balança de precisão e aproximadamente mil pinos vazios que servem para acondicionar o entorpecente.